Capítulo 11 A bruxa, por influência sugestiva da loucura de Marciana, piorou do juízo e tentou incendiar o cortiço. Enquanto os companheiros o defendiam a unhas e dentes, ela, com todo o disfarce, carregava palha e sarrafos para o número 12 e preparava uma fogueira. Felizmente, acudiram a tempo. Mas as consequências foram do mesmo modo desastrosas, porque muitas outras casinhas escapando, como aquela ao fogo, não escaparam à devastação da polícia. Algumas ficaram completamente assoladas. E a coisa seria ainda mais feia se não viera o providencial aguaceiro apagar também o outro incêndio, ainda pior que, de parte a parte, lavrava nos ânimos. A polícia retirou-se sem levar nenhum preso. A Irun iriam todos à estação. Deus te livre. Demais. Para quê? O que ela queria fazer fez. Estava satisfeita. Apesar do empenho do João Romão, ninguém conseguiu descobrir o autor da sinistra tentativa. E só muito tarde, cada qual cuidou de pregar o olho. Depois de reacomodar entre plangentes lamentações, o que se salvou do destroço. O tempo levantou de novo à meia-noite. Ao romper da aurora, já muita gente estava de pé e o vendeiro passava a uma revista minuciosa no pátio, avaliando e carpindo inconsolável e furioso o seu prejuízo. De vez em quando soltava uma praga. Além do que, escangalharam os urbanos dentro das casas. Havia muita tina partida, muito geral quebrado, lampiões infanicos, hortas e secas arrasadas. O portão da frente e a tabuleta foram reduzidos à lenha. João Romão meditava para cobrir o dano. Carregaram um imposto sobre os moradores da estalagem, aumentando-lhes o aluguel dos cômodos e o preço dos gêneros. Viu-se numa adobadora durante o dia inteiro, desde pela manhã. Deram logo as providências para que tudo voltasse aos seus eixos o mais depressa possível. Mandou buscar novas chinas, fabricar novos giraus e consertar os quebrados. Pôs gente a arremendar o portão e a tabuleta. Ao meio-dia, teve de comparecer a presença do subdelegado na secretaria da polícia. Foi mesmo em mangas de camisa e sem meias. Muitos do curtiço o acompanharam, quer por espírito de camaradagem, quer por simples curiosidade. Uma verdadeira patuscada esse passeio à cidade. Parecia uma romaria. Algumas mulheres levaram os seus pequenitos ao colo. Um magote de italianos ia à frente, macarroneando, a fumar cachimbo, alguns cantavam. Ninguém tomou bonde. E por toda a viagem discutiram e altercaram em grande troça, comentando com gargalhadas e chalaças gordas o que iam encontrando, a chamar a atenção das ruas por onde desfilava a ruidosa farândula. A sala de polícia encheu-se. O interrogatório, exclusivamente dirigido a João Romão, era respondido por todos a um só tempo, a despeito dos protestos e das ameaças da autoridade que se viu tonta. Nenhum deles nada esclarecia e todos se queixavam da polícia, exagerando as perdas recebidas na véspera. A respeito de como se travar o conflito e quem o provocara, o taverneiro declarou que nada podia saber ao certo porque, na ocasião, se achava ausente da estalagem. De que tinha certeza era de que as praças lhe invadiram a propriedade e puseram em cacos tudo o que encontraram, como se aquilo lá fosse roupa de francês. Bem feito, bradou o subdelegado. Não resistissem. Um coro de respostas assanhadas levantou-se para justificar a resistência. Ah, estavam mais que fartos de ver o que pintavam os morcegos quando lhes não saía alguém pela frente. Esbodegavam até a última só pelo gostinho de fazer mal. Pois então uma criatura, porque estava a divertir-se um bocado com os amigos, havia de ser aperreada que nem boi-ladrão. Tinha um lajeito. Os rolos. Era sempre a polícia quem os levantava com as suas fúrias. Não se metesse ela na vida de quem vivia sossegado no seu canto e não seria tanto barulho. Como de costume, o espírito de coletividade que unia aquela gente em círculo de ferro impediu que transpirasse o menor vislumbre de denúncia. O subdelegado, depois de dirigir-se inutilmente a um por um, despachou o bando que fez logo a sua retirada no meio de uma alacridade mais quente ainda que a daída. Lá no cortiço, de portas adentro, podiam esfaquear-se a vontade que nenhum deles, e muito menos a vítima, seria capaz de apontar o criminoso. Tanto que o médico que, logo depois da invasão da polícia, desceu da casa do Miranda da estalagem para socorrer Jerônimo, não conseguiu arrancar deste o menor esclarecimento sobre o motivo da navalhada. Não fora nada, não fora de propósito. Estavam a brincar e suceder aquilo. Ninguém tivera a menor intenção de fazê-lhe moça.